Quer saber por que seu gato bebe água da torneira? Não se preocupe, é normal que eles prefiram tomar água corrente por ser algo relacionado ao seu instinto. Neste vídeo do Perito Animal, contamos as 4 razões pelas quais os gatos bebem água da torneira. Água parada Muitos gatos tendem a beber somente o essencial dos bebedouros porque eles podem não gostar muito de água parada, principalmente daquelas que ficam muitas horas sem serem trocadas. Genética Os gatos selvagens bebem apenas água corrente como forma de evitar doenças que podem ser causadas por patógenos na água parada. A mesma coisa acontece com nossos gatos domésticos. A água da torneira é mais fresca. Como regra geral, a água sai mais fria da torneira. Isso é especialmente atraente nos meses mais quentes do ano, quando a água dos bebedouros tende a esquentar mais rapidamente. Localização do bebedouro O comedouro do gato fica bem próximo do bebedouro ou da caixa de areia. Isso também pode fazer com que eles não bebam da água com a frequência esperada. Na natureza, os felinos movem suas presas para longe de onde bebem e nossos gatos domésticos também carregam esse comportamento em seus genes. Por que meu gato começou a beber água da torneira? Quando um gato começa a beber água da torneira de repente, podem ocorrer duas coisas. Beber mais água do que antes ou menos. Se o seu gato bebe mais de 100 ml por quilo de peso por dia, talvez ele tenha polidipsia, ou seja, bebe mais do que o normal. É possível observar que ele está bebendo muito se o bebedouro estiver mais vazio do que o usual, se estiver bebendo com mais frequência, se passou a tomar água da torneira, copos ou recipientes, ou ainda, se houver mais urina em sua caixa de areia. A polidipsia pode ocorrer devido à alta temperatura ambiente. Nos meses mais quentes do ano, os gatos precisam de mais água para manter a temperatura do seu corpo. Em outras palavras, seu gato está com calor e quer se refrescar. Alimentá-lo com ração seca também aumenta sua necessidade de beber água, uma vez que a ração está desidratada. A melhor opção para alimentar os gatos é alternar a ração seca com a úmida. Além disso, se seu gato está se limpando muito mais do que antes, ele pode perder mais água através da saliva e, portanto, vai querer beber mais água. Outra causa podem ser suas saídas para o exterior com o objetivo de explorar, caçar ou marcar territórios. Isso torna mais ativo e, claro, terá mais sede. Essa necessidade por mais água também ocorre nas fêmeas durante a lactação, pois aumentam suas necessidades de hidratação para a formação do leite. Finalmente, se o seu gato está tomando medicamentos como corticoides, diuréticos ou fenobarbital, é normal que haja aumento da sede. Se nenhuma dessas causas explicar a polidipsia do seu felino, é melhor levá-lo ao veterinário. Como evitar que meu gato beba água da torneira? Você não deve proibir seu gato de beber água da torneira, mas se você achar que isso é um problema, existem algumas soluções. Você pode comprar uma fonte de água para gatos. Ela contém um filtro e fica em constante movimento. Também é recomendável limpar e trocar a água do bebedouro com mais frequência. Além disso, oferecer comida úmida com frequência ajuda o gatinho a obter água com a alimentação. Você também pode oferecer leite para gatos adultos, que é outra forma de hidratação. Mas lembre-se que o leite é um alimento complementar à ração ou à dieta úmida. E agora é com você! Por qual motivo você acha que seu gatinho bebe água da torneira? Até o próximo vídeo, peritos e peritas!